Bom dia, meus amores! Para quem não me conhece, eu me chamo Elaine Maia e desde já agradeço que você está fazendo parte aqui da nossa família. Hoje eu estou com a minha barraquinha aqui de venda, juntamente com o meu esposo. Estamos vendendo, ó, um meio de você estar ganhando seu dinheiro. Aqui, meninas, é caldo de ovos, aqui é macarronada, salgados, olha só que coisa linda, salgado assado. Café puro, café com leite, um bijuzinho e aqui, ó, suco natural. Esse foi o meio que eu encontrei para estar levando o meu ganha-pão para dentro da minha casa. Olha só que praça linda, olha as plantinhas. Você que está aí desempregado, é uma maneira de você estar levando o pão de cada dia para a sua casa. Deixa aí nos comentários se você quer que eu mostre passo a passo das coisas que eu vendo. Eu estou vendendo, entendeu? Esses lanches para estudante. Cada dia eu estou no local e assim eu estou levando o meu pão de cada dia. E eu quero deixar uma palavra de fé e de esperança. Não desanime, porque tudo nessa vida há uma solução. Deus abre portas aonde as portas estão fechadas. Então, curte esse vídeo bastante, dê aquele joinha, compartilhe, manda para o seu vizinho que está desempregado para dar aquele ânimo, aquela coragem para ele e vender uma torta, uma macarronada, entendeu? Tudo nessa vida a gente consegue levantar uma renda com o suor do nosso posto. Porque tudo que a gente trabalha, que é do suor do nosso rosto, é digno e Deus abençoe. Estou um pouquinho ausente, mas sempre estarei aqui junto com você. E você me ajude aí assistindo comerciais e dando aquele joinha. Desde já agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus. Bye! Bye!